Olha, hoje é um dia muito especial. Por que eu falo hoje, quinta-feira, dia 30 de abril? Porque hoje é o pontapé inicial da carreira, essa carreira solo, brilhante, do nosso amigo Zaninho, que retorna aqui à sua casa, que é a TV Imigrantes, para falar desse momento único e especial na vida deles. Zaninho, boa tarde para você. Boa tarde, meu querido Elvis, aos nossos correligionários, aos nossos amados que estão em casa nos assistindo nesse momento. Muito feliz, feliz por esse momento, por retornar, como você disse, a Imigrantes, que é a minha casa. Para quem não sabe, aqui começaram os primeiros passos do artista Zaninho. Eu já estive nessa posição do Elvis, já estive ali onde está a nossa câmera. Então eu me sinto feliz de estar aqui hoje, principalmente de estar com você, que é meu amigo pessoal, para poder falar sobre essa nova caminhada hoje, que é a primeira página dessa nova história que o Zaninho começa a contar no sertanejo. Como que vai ser essa programação? Onde que vai acontecer? Já ouvi aí muitas pessoas comentando a respeito do show. No WhatsApp não se fala em outra coisa, no Facebook. E, realmente, a expectativa é muito grande. Muito grande. Hoje, oficialmente, nós estaremos na Vila Laude, que todo mundo conhece. É a nossa casa charmosa aqui de Teófilo Antônio, lançando efetivamente a minha carreira solo. Depois da minha saída da minha família Mania, né? O Mania de Toalha, onde eu fiz parte durante 15 anos, eu me arrisquei, eu decidi começar do zero de verdade. E a partir das 23 horas... Por que 23 horas? Porque você precisa chegar mais cedo e não perder nem o segundo sequer. Porque nós vamos ter muita coisa, muita surpresa. Desde a apresentação do locutor até o último acorde do show, nós teremos tudo de especial. Então, hoje, a partir das 23 horas na Vila Laude, o sertanejo arrochado do Zaninho pra vocês. Zaninho, teve alguma dificuldade nessa mudança de ritmo? Já era uma pegada que você já tava tocando por aí, já tava mandando ver. Super importante essa pergunta. Por quê? Quando se fala Zaninho sertanejo arrochado, como assim esse Zaninho é pagodeiro? Esse Zaninho é acheseiro, puxador de treo eletro? Na verdade, as pessoas, por exemplo, o nosso público lá de Topázio, onde eu morei, por exemplo. Onde eu nasci. Onde Elvis nasceu. Conhecem a minha raiz e a minha raiz é sertanejo. Aos 5 anos de idade, meu pai Orozinho, Capivara, me deu um violão de presente. E naquela época, eu não escutava nada mais do que Chidãozinho Chororó, Zé de Camargo. Então, isso primeiro formou o timbre vocal que eu tenho hoje. Desde então, que é um timbre alto, é um timbre agudo, que vai de encontro ao sertanejo. Então, as pessoas, muitas das pessoas não sabem disso. Mas eu, na verdade, sempre gostei do sertanejo. E evidente, ao ter essa oportunidade de mudar, eu só me encaixo. Por quê? Aquele artista formado durante os 15 anos, eu não vou abandonar. Por isso, o sertanejo arrochado. O que é o arrochado? É assim que o Zaninho tem a malevolência, a irreverência em cima do pau. E hoje, tudo isso. Tudo isso e muito mais, não percam. Beleza, gente. E na semana que vem, nós estaremos encontrando uma reportagem um pouco maior para falar a respeito desse momento importante na carreira do Zaninho, aqui mesmo, no Jornal Imigrantes. E hoje, tem Vila Lá. Vamos até fazer um trechinho nessa entrevista maior, um trechinho da nossa música de trabalho ao vivo, especial para imigrantes. Beleza, Zaninho, hoje, novo momento. Sucesso para você. O convite está feito e o encontro está marcado. E eu te espero lá. Vamos lá, Zaninho. Vamos nessa. Meu caminho é você.